Dois homens roubaram cerca de 80 mil reais em produtos de uma loja de eletrônicos no centro da cidade de Monte Santo de Minas. O sistema de monitoramento interno da loja mostra o momento em que os homens chegam à loja como se fossem clientes, mas anunciam o assalto logo em seguida. Um deles retira a arma de fogo da cintura e a carrega na frente das vítimas. Pelas imagens é possível ver quando eles rendem o proprietário que estava atrás do balcão e os dois funcionários que estavam sentados. Em seguida, a porta da loja é fechada e a dupla começa a roubar produtos como celulares, tablets e notebooks. Depois de escolher os eletrônicos, eles amarram o proprietário e os funcionários com abraçadeiras de plástico. Os três são orientados a ficar dentro do banheiro enquanto a dupla se prepara para deixar o local. Outra câmera já na rua mostra o momento em que eles fogem carregando o material roubado. Após o fato, as vítimas conseguiram desamarrar as mãos e acionaram a polícia militar. De acordo com o dono da loja, o prejuízo estimado é de 80 mil reais. Segundo a polícia militar, é possível que a dupla tenha sido ajudada por uma terceira pessoa. O comparsa estaria em uma rua próxima, aguardando em um veículo para facilitar a fuga dos suspeitos. Ainda conforme a polícia militar, a dupla esteve na loja na manhã de sexta-feira e pediram para trocar a película de celulares. Eles teriam aproveitado o momento para estudar a movimentação da loja e voltar no final do dia para o roubo. A polícia militar informou que as buscas pelos suspeitos estão em andamento na região de Monte Santo de Minas e aqui na região sul do estado. Mas que até o momento, ninguém foi identificado ou preso.